Letícia, sua safada, nós saímos da cadeia Se esconde, se prepara que a coisa vai ficar feia Tô cansado dessa porra e essa treta tem que acabar Eu mudo meu nome se hoje eu não te matar Me fala onde é que tu tá, que eu tô indo pra ir Pode chamar o teu pai, chama o FBI Pode chamar o Bob, a PMA Civil Hoje eu te dou 30 tiros e vá pra puta que pariu Sérgio cola aqui em casa que o bagulho vai ficar louco Já cansei dessa galinha, é hora de dar o troco Nunca fui ladrão e fui preso sendo inocente Eu vou torturar essa mina e arrancar dente por dente Pra ela aprender e deixar de ser imunda Diabo do meu ódio, eu te odeio vagabunda Cola logo aqui em casa, Sérgio, cuida rapaz Tem um primo que é traficante, preciso de mil reais Vou vender meu celular e ainda falta 700 Vende o teu também e vamos cair pra dentro Tá faltando 300, semana que vem nós dá Acho bom você rir da mesma, senão a bala vai cantar Pega mais duas pistolas e fumo atrás da Letícia Ninguém viu, ninguém sabe, ela não dava mais notícia Até que descobrimos onde ela tava morando Vamos invadir de manhã, ninguém vai ver nós entrando Você vai pular o muro e me esperar lá dentro Vai ser rápido e prático, vamos sumir igual vento Mata quem tiver lá dentro, que eu tô puto Nós tava parado na esquina, quando eu vejo e escuto A sirene, não acredito, vai tomar no cu Bota a mão na cabeça, isso daqui é o Bacu Meu Deus do céu, vamos ser presos de novo Relaxa, tamo junto, pode deixar que eu resolvo Senhor, presta atenção, por favor Nós não é envolvido no crime, nós somos trabalhador Quanto é que o senhor quer pra deixar nós ir embora? Ele disse sete mil, amanhã às oito horas E não tentem me enganar que eu transformo vocês em pó Coloco numa lata e vocês vão pro xilindró Sérgio, por favor, me diz Que você vai colocar seu carro na OLX Ele disse nem pensar, cê tá louco? Nunca mais pego corda de você, fila da puta Ache é pouco, a gente vendeu fogão Guarda-roupa, geladeira Máquina de lavar, televisão e batedeira Mas carro do Sérgio, arrumamos sete mil Fomos pagar nossa dívida com policial civil Já estava tudo certo, escapamos de encana A casa ficou vazia e a gente liso de grana Culpa da minha língua grande Vacilei, falei demais, moral da história Homem não fala, homem faz Se for matar, mate calado Dessa vez nós aprendeu, Letícia que me aguarde Cadê meu dinheiro? Fodeu Ana, cadê? 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 Vai, vai pagar, vai, vai Vai, não é bom dever os outros, hein? Hein? Cês vai morrer, seus desgraçados Cês vai morrer, entendeu? Cês vai morrer, ó Ó, ó o tio